Criar um jardim de borboletas pode ser uma experiência gratificante e uma maneira encantadora de atrair esses belos insetos para o seu espaço. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a criar um ambiente propício para borboletas. Escolha de plantas apropriadas. Borboletas são atraídas por flores ricas em néctar. Escolha plantas como borboleteiras, lavanda, budleja, conhecida como bálsamo de borboleta, zíneas, dálias, girassóis e outras flores coloridas. Inclua plantas hospedeiras para as lagartas. Diferentes espécies de borboletas depositam seus ovos em plantas específicas. Por exemplo, as lagartas da monarca se alimentam de plantas da família Asclepia daciaia, como a Asclepia curaçavica, mexerica. Escolha um local ensolarado. A maioria das borboletas prefere áreas ensolaradas. Escolha um local do seu jardim que receba pelo menos seis horas de luz solar direta por dia. Fornecer água. Borboletas também precisam de água. Coloque uma tigela rasa com água em seu jardim para que elas possam se alimentar e se refrescar. Evite o uso de pesticidas tóxicos. Pesticidas podem ser prejudiciais para as borboletas. Opte por métodos de controle de pragas naturais e evite o uso de produtos químicos tóxicos. Criar áreas de descanso. Coloque pedras planas ao sol para que as borboletas possam pousar e absorver calor. Ofereça abrigo. Plante arbustos e árvores que proporcionem abrigo contra o vento e predadores. Manutenção adequada. Mantenha seu jardim livre de ervas daninhas, pois elas podem competir com as plantas que atraem borboletas. Variedade de cores e texturas. Borboletas são atraídas por uma variedade de cores e texturas. Inclua diferentes tipos de flores para maximizar o apelo do seu jardim. Temporadas de florescimento. Planeje seu jardim de forma a ter flores durante toda a estação. Isso garantirá um suprimento constante de alimento para as borboletas. Educação ambiental. Inclua placas informativas ou material educacional para conscientizar as pessoas sobre a importância das borboletas e promover a conservação. Lembre-se de que a paciência é fundamental, pois pode levar algum tempo para que as borboletas descubram e se estabeleçam em seu jardim. Com essas práticas, você poderá criar um espaço acolhedor que não apenas atrai borboletas, mas também contribui para a biodiversidade em seu ambiente.